Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem, nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Não faça assim Eu não aguento esse frio sem o leve calor Da tua presença tão Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar, beijar, bem Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar, beijar, bem Todo dia amanheço só pensando em você Meu bem, nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você me fez Ainda ontem você quase me abandonou Eu não aguento esse frio sem o leve calor Da tua presença tão Na chegada do avião Corro logo pra te abraçar, beijar, bem Na chegada do avião Corro logo pra te abraçar, beijar, bem Na chegada do avião E a saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar, beijar, bem E a saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar, beijar, bem Na chegada do avião Na chegada do avião Corro logo pra te encontrar Corro logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo pra te abraçar, beijar, bem Corro logo pra te encontrar, beijar, bem Corro logo pra te encontrar, beijar, bem E a saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar, beijar, bem Salve orquestra reggae De cachoeira, salve o maestro Flávio Tamo junto grandão, morrão que fumega E não mais se apagará Beijar, bem Na chegada do avião